Fala galera, muito bom dia, eu estou preso da Passeio Arraial, eu estou aqui em Arraial do Cabo e hoje domingão vai rolar passeio de barco, então se liga aí que vai rolar passeio de barco, estou aqui em frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios, deixa eu falar com vocês aqui, a igreja Nossa Senhora aqui na frente e daqui a gente vai seguir para o nosso passeio de barco, vamos lá, vamos embora, passeio de barco vai rolar agora, a gente está aqui do lado do Marco Histórico, aqui na frente, aqui é o DJ, a mulher, que brava, estamos juntos, valeu, valeu, e vamos agora para o nosso passeio de barco hoje, vamos nessa, partiu o passeio de barco, eu vou mostrar para vocês uma novidade muito, muito legal, a nossa frente aqui, vai estar a nossa agência, a galera pediu tanto, agência, 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 pronto, vocês agora tem um local para a gente poder se encontrar, para a gente poder fazer o nosso check-in, estacionamento grátis para cliente, vamos nessa, vou abrir para vocês verem a imagem aqui, bem aberta aqui, aqui na frente está a entrada do pier, esses cones aqui e aqui, a nossa agência, galera, quem está com a reserva, entrou aqui na agência, aqui atrás, o estacionamento para vocês aqui do lado da loja, as meninas estão aí já, todo mundo já preparado aí, show de bola, hoje tem passeio, né, simbora, o de rubio, ó, ó, né, tem, já para vocês aqui o nosso estacionamento, galera, a galera já chegou, fazendo check-in, tá vendo, aqui estão os mapas de bordo, vocês vão chegar, fazer o mapa de bordo, vocês vão pegar as pulseirinhas com as meninas aqui dentro, na loja, botar o nome de vocês aqui, tudo direitinho, bonitinho, que isso aqui é do SMB e da Marinha do Brasil, e aqui, ó, a galera que vem, galera, todo mundo sentadinho aqui esperando, todo mundo sentadinho esperando, e aqui é o nosso estacionamento, galera, é aqui onde vocês estacionam, e é de graça, beleza, clientes nossos não pagam, aqui também tem banheiro do ladinho, ó, banheiro masculino e feminino, e aqui o estacionamento para a galera, você vê que não tem ainda muitos carros, a galera está chegando ainda para o passeio, então chegou, colocou os seus carros aqui, os carros de vocês, fiquem à vontade, só estacionar e partiu o passeio de marco, daqui a pouco a gente vai passar as instruções para vocês aí, para a galera, né, para vocês não, para a galera aqui, para saber como é que compra a taxa, compra tudo, beleza? Bom, galera, a gente está aqui na agência, e daqui a gente vai seguir o passeio agora, para receber as instruções, a Renata vai passar para a gente as instruções, aqui no microfone está todo mundo aqui, já todo mundo já chegou, todo mundo no esquema, e agora vamos receber as instruções da galera, vamos nessa? Pessoal, é da pulseira vermelha, bom dia! Bom dia! Isso aí, pessoal, ó, hoje, hoje vai ser um dia bem legal, tá? Hoje a gente vai ser filmados, vamos ser filmados hoje pelo nosso canal do YouTube, tá? A galera, e aí, hoje, ó, vamos se divertir. A galera, e aí, hoje, ó, vamos ser filmados hoje pelo nosso canal do YouTube, tá? Tchau, tchau. 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 Galera, ó, tem cantinho agora pra gente poder tirar foto. Pera aí, ó, coisa linda. E agora vou mostrar lá na frente pra vocês. Bom dia. Vou mostrar pra vocês aqui a nossa estrutura do segundo andar, hein? Como é essa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar uma de patrão, vai dar uma de patrão, vai dar uma de patroa. Aqui, estregueçadeira pra vocês aí, ó. Vai deitar aqui como? O rei aqui, ó. Vou deitar até aqui pra vocês verem aqui como é que é, ó. O rei, ó. Vai deitar, vai brincar, vai se divertir. E o que é mais legal. Fala comigo. Tem aqui na minha mochila. Vou te salvar agora. Só finalizar aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Segundo andar tem sombra também. Então, se você tá aqui no segundo andar, quer comer alguma coisa, quer ficar na sombra, quer ficar por aqui, nosso segundo andar também tem sombra. E tem som aqui também, beleza? O som aqui também sai. Então, partiu? Partiu pra ser de barco? Partiu, partiu. Vamos nessa. E aí, galera. Começou o nosso passeio, hein? Uhul! Nossa, uma noite aí. Bora, hein? Tudo bom? Tudo bom? Boa! Agora é o momento do nosso colete salva-vidas. Boa! Vou filmar vocês de cima. Vou filmar aí pra vocês. Peço agora a atenção dos marinheiros. Tem um marinheiro na proa do barco. E o outro... Vai dando aí, ó. Bravo! Vamos embora, hein? Vamos embora, hein? A gente vai estar apresentando agora a todos. E todos. Vamos embora. Vamos embora. Vai! Agora é espanhol, é. Aqui, galera, a gente fala em português e espanhol, hein? Espanhol, né? Vamos falar os dois também. Aí eles em cima, tá vendo? Balto colete, a fita maior. Passa pra trás. Coloca. Show, né? Todo mundo aí, né? Valeu, hein? Foi. Foi de bola. Ficou certo aí, né? Estamos seguindo o passeio de barco, então. Acho que o dia tá lindo, galera. Aquela água linda ali na frente, ó. De baixinhos ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Topzera, vamos lá. Aí, galera, ó. Estamos chegando aqui na área dos baixinhos. Vou mostrar pra vocês. Olha a coloração da água, como é que fica diferente. Fica absurda, né? A água fica muito linda, cara. Olha que água linda. Vou subir aqui. Andar de cima. Olha como é que fica essa água linda, galera. Que água top. Vamos levar pra vocês explicar pra gente agora aí, ó. Por que dessa coloração diferente? Por que dessa coloração diferente? Na frente é uma área entre os dois metros de profundidade, né? Mais ou menos. Se pode ver, a gente descobriu que agora começou o nosso passeio, tá bom? E a raiva do Cabo é conhecida como a capital nacional do mergulho. Aqui na nossa embarcação nós temos algumas máscaras, esse nó que eu já tá alugando pra vocês durante todo o nosso passeio. Olha o Davi aí, ó Davi. Olha o Davi aí, ó. As duas primeiras paradas são as paradas onde nós embarcamos nas praias. Nós temos o bote de apoio, tá bom? E aí nós temos os pontos em Capitão. Cada um tá alugando pra ficar mergulhando. E depois temos a terceira e última parada que é a melhor do passeio. Onde a embarcação agora aberta as pernas. A água tá linda, linda, linda. Tem umas ondas ali, tá vendo? Tem umas ondas ali porque tem muita areia, é muito raso ali. Então a onda chega ali, ó. E ela cresce. Que legal, cara. Nunca tinha visto isso bem de pertinho assim. Bem mais. Nossa, que legal. Vou filmar pro Instagram também. Deixa eu mostrar aqui a galera do Instagram. Galera do Instagram! Pois é lindo o dia hoje, hein galera? Olha isso. Já tá lindo. Já tá topzinha. Galera, lembrando que aqui a gente fala sempre em inglês. No caso, mais espanhol e português, né? Espanhol e português pra galera. Mas também precisa que eles também falem inglês. O Dani fala inglês, eu falo. E o Marcos e o Lincoln estão falando em inglês também. Show? Aí a gente tá indo pra galera. Pode vir. Galera da turma toda. Show? Tá aqui, ó. Saltou um peixe aqui, ó. Grandão. Caraca! Eu acho que era uma raia que saltou aqui na frente. Que legal. Olha o Tartaruga lá embaixo, ó. A mancha preta lá, o Tartaruga. Que legal, que legal. Tá lindo o dia, galera. Tá lindo, lindo, lindo. Muito lindo o dia, hein? Muito lindo o dia. Muito lindo o dia, hein? Muito lindo o dia. Muito lindo o dia. É isso aí, galera. Tá curtindo aí já. Eu vou descer. Vou mostrar pra vocês na imagem. Aqui embaixo tá... Tá legal também pra mostrar. Olha aí. Que legal. Que legal. Tá lindo, ó. Caramba. Que legal. Tá muito top. O dia tá lindo. Tá lindo o dia, hein? Tá lindo o dia, né? O Matheus tá lindo, né? O Matheus tá lindo, né? Isso aí o que, Matheus? Fala pra galera aí. É um mate. É uma erva argentina. É uma erva argentina. Top? Top, top. É bom mesmo? Um barco cultural, né? Um barco cultural. É outro nível. Barco cultural. Outro patamar. Outro patamar, é. Vamos nessa. Olha uma coisa linda a live, cara. Que água maravilhosa. Vou filmar pro Instagram de novo. Tem que filmar pro Instagram. Segue o baile. Aí galera, o Boqueirão agora, hein? O Boqueirão, galera. Esse tá como o Boqueirão. O Boqueirão na Língua do Pico era lindo. Tem que rolar aí, gente. Esse é o Boqueirão, gente. Essa abertura aqui, ó. Aqui fica o Portado Atalaia. E do lado de cá, a Ilha do Farol. Tá vendo aí, ó? A Ilha do Farol aqui, ó. Aí galera. A Ilha do Farol, ó. Fica pra vocês. A ilha aqui, ó. Esse lado da Ilha do Farol, que vai ser nossa primeira parada de praia. A gente vai retornar pra cá. E aqui, a abertura do Boqueirão. Todo mundo ouvindo aí, né? Tá falando, ó. A abertura do Boqueirão. Vai começar a aparecer uma pedra mais clara. Uma pedra mais grana. Que é conhecida. E ali vai começar a aparecer a pedra do perfil do gorila, ó. Vai aparecer ali agora. Será? Cadê? Cadê? Tá ali, ó. Vai aparecer aqui. Ali, olha ali. Olha aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aí? Todo mundo vendo? A pedra com o perfil de um macaco, de um gorila. Que legal. Show de bola. A pedra com o perfil do gorila. Show? E agora a gente segue o mar aberto. E é nesse ponto aqui, galera. É nesse ponto que a gente consegue ver os golfinhos, as baleias do bar. Tipo, quando elas passam. Ali tem a tartaruga, ó. Tem a tartaruga aqui. Mas é nesse ponto aqui, ó. Na temporada das baleias que a gente consegue ver baleia pra caramba. Isso é muito, muito legal. É mar aberto mesmo. Tem dias que não tem condição de se navegar aqui, não. O mar tá muito agitado. Mas hoje tá, ó. Mar de Almirante. Olha aqui o tartaruga aqui, ó. 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 Olha ali o tartaruga. Que legal, ó. Nossa, o tartaruga. Ninguém viu o tartaruga, tá vendo? Tem muita vida marinha, galera. Arraial é topo. Arraial é muita vida marinha. Tem que vir pra cá, pô. Ficar em casa aí, escondendo. Vem pra cá. Vamos curtir o arraial. Vamos gastar um dinheirinho. Vamos nessa. Ah, tá bom. Bom, galerinha, como eu tava fazendo aí uma navegação... Ô, banheiro. Olha aqui, ó. Galera, gruta azul, hein? Olha. Gruta azul essa bela. Ela é fruta. Olha só, ó. Olha só, ó. Galera, gruta azul. E ali do lado fica o impacto da metadeira, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a frente ali, ó. Esse buraco enorme da rocha. Deixa eu ver o que pode ficar. Olha o buraco lá, ó. Tá vendo lá? A gente passa primeiro ali bem pertinho pra galera poder tirar as fotos. E depois a gente segue bem próximo também da gruta azul. A gente vai estar passando aí bem pertinho da gruta azul. Já deixei os celulares de vocês ligados e modo câmera pra si. Tá fazendo a gruta azul bacana da gruta azul. Oi! Como é essa? E aí? Pode vir. Aí, ó. Apareceu no YouTube. Agora começa a gruta azul, galera. Essa é grandona aqui, ó. E ela é muito, muito linda. Deixa eu subir aqui pela escada. Deixa eu pegar aqui, ó. Que fica melhor pra vocês verem também. Olha que legal. Essa é a famosa gruta azul. Essa é a famosa que a gente tem que sair. Vamos nessa. Cadê o atrel? O Doll!? A rica é o Matrell! Ah. Tá difícil. Tá... Tá em família. Mais um panorâmico nosso aqui Vamos começar a aparecer o pico na prenda de senhora da suspensão galera Vamos aparecer o corte aqui ó O que é na frente minha mãe? Vamos aparecer a fenda de nossa senhora da suspensão O barco vai ficar exatamente na frente, vou subir a escada ali pra mostrar pra vocês Olha lá galera, aquela imagem lá ó Tem uma lenda aí que diz que os casais apaixonados que se beijam em frente a essa imagem nunca se separam Tem a galera ouvindo aqui, não dá pra ouvir muito porque tem outros barcos em volta Mas a galera ouviu aqui, todo mundo rindo, brincando Legal né? Quem beijou, beijou É isso aí E agora a gente vai em direção à Ilha do Farol A reserva da Marinha, beleza? Vou passar as normas pra vocês agora pro nosso desembarque lá na Ilha do Farol A segunda parte é na legenda de regressão A pareja é pertencida com 7 e 8 Bom, galera olhando agora a frente da embarcação Todos olhando pra frente da embarcação Todo mundo mirando a frente da embarcação Essa ali na praia, que os senhores já conseguem observar É conhecida como praia da Ilha do Farol É a ilha, galera É a ilha, galera É a ilha, galera É a ilha, galera Pra boa Porque tá suja aqui, ó A boca Foi leite Ah, cara Pra chegar aqui, vocês só chegam com o passeio de barco Para chegar aqui, todos chegam com o passeio de barco É a faixa da sermosa que a teneia é o mantenimento do seu país E assim, ninguém ganhou três anos Aí galera, liberado Aí galera descendo já Vamos nessa, partiu? Bora, bora Simbora Vamos lá A galera tá animada Tá todo mundo com colete, fica obrigatório, beleza? Bora, vamos nessa Opa Partiu Simbora, hein Vamos lá Vai galera Só com atenção Bora Simbora, hein Vamos nessa Bora, bora Partiu Partiu Aí galera, partiu, hein Simbora Vamos nessa Todo mundo dominado aí, né? Bora, bora Aí, esse aqui tá animado, hein Tchau, tchau, tchau Deve ter tomado alguma coisa de manhã, hein Só põe o café da manhã TCH, né? TCH, tudo agora é TCH agora Cada um trampolim e tudo é TCH TCH Imagina quando beber Aí Quando for mais tarde Simbora Cada um contou uma coisa Eu contei 33, ele 34 e você 35 Ai meu Deus Tem alguma coisa errada Vamos nessa Vamos nessa Alguém tá contando a criança Alguém não tá contando a criança Boa Pessoal, vamo lá galera Atenção Lá do escadão a gente vai descer A área de manobra dos barcos, tá bom? A área de manobra das embarcações Não pode entrar na água pra nada Somente dessas boias amarelas pro meu lado direito São 20 minutos de praia aqui, tá bom? Quem conta o nosso tempo é a Marinha do Brasil Acabando o tempo de vocês Nós buscamos o mesmo lugar onde vai descer Em frente a casinha azul da Marinha Atenção com o horário pra retorno E na hora de descer do bote, galera Quem tá do lado esquerdo vai descer pelo lado esquerdo Quem tá do lado direito vai descer pelo lado direito Com o colete e entregar o Carlos, por favor, tá galera? Carlos! Carlos, aquele lindo ali, hein? Pega pra ele, hein? Ele tá solteiro! Carlos, dá um oi aí Ele tá solteiro, hein gente? Você faz uma e toma um coto velado na boca, né? Fala comigo! Faz de prova, vamos nessa A água tá linda, hein gente? A água tá maravilhosa, hein? Que isso, que diazão, galera Que diazão, vamos nessa Tá liberado, gente Desçam com calma, devagar Vamos, vamos, vamos! Brincadeira, devagar, devagar Só sentadinho, ó Rodar o bumbum aqui pra frente pra fora E já saiu do barco, hein? Top A água tá quentinha, galera Arraial do carro é padrão da Caribe aqui, hein? Pessoal, deixa lá com o barinhedo Arraial do carro, por favor Não, aqui não, aqui não, aqui não Aqui não, ó Boa pra lá, hein Boa pra lá, hein? Vamos nessa Boa pra lá, vamos lá Vai causar descendo, todo mundo Valeu gente, boa praia Chegamos Simbora Vamos nessa, hein? Partiu foto, ó Partiu foto Partiu foto Lúcio Rubio Vamos nessa Vamos lá Galera toda aí, ó, curtindo praia Vou filmar a Ilha do Farol pra galera Galera pra conhecer a Ilha do Farol Galera aí, todo mundo dominado? Obrigada Olha gente, chegamos na ilha A ilha tá top Tá linda Galera da Marinha aí fazendo sempre aquela Aquele rigor, né? Fazendo aquela, ó Posição da lei aí, que não pode descer com lixo na praia Não pode ser com nada E a gente sempre encontra a galera aqui, ó Trabalhando, Lúcio aí, tudo bom? Bom dia! Todo mundo trabalhando, na correria É isso aí, cada um fazendo o seu Esse dia é lindão, cara Tá muito lindo aqui, Arraial Muito topzera mesmo Galera da Marinha aí, ó Os caras bravos aqui, ó Tudo fiscalizando Beleza, irmão? Show de bola Ficou a APM, a galera Brava aí, mandando ver E a água tá topz Eu vou mostrar um pouquinho a água pra vocês Olha lá no final Ali tem uma corda, tá vendo, ó Ali tem uma corda E ali não pode ultrapassar Olha aqui tá a água também Nessa área toda aqui, ó A gente não pode se banhar Vocês tão vendo que não tem ninguém Nessa água Tem duas mil moças ali Tem uma moça aqui só com água até no torrozelo, ó Não pode entrar na água nesse ponto Porque essa área aqui é somente para embarque e desembarque Tô vendo que as embarcações ficam entrando e saindo nesse ponto aqui, certo? Então é justamente por isso Não pode entrar, beleza? E daqui, ó Perdão, a gente segue pra... Lá pra outra Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Simbora A água Partiu Fazer Cara, essa água tá muito linda, galera Essa água tá realmente muito, muito, muito clarinha, cara Olha isso Tá muito top, né? Olha ele ali, ó galera Tá vendo os barcos aqui encostando, ó? Aí eles sinalizam pra galera, tá vendo, ó? Eles sinalizam E a galera vai lá Sai da área de embarque Ou nessa, no caso, nessa área do embarque aqui A gente continua A galera entra ali Tem uns barcos também que encostam aqui, ó Aí, você que tá vindo pra cá pra arragar pela primeira vez Tá vendo o vídeo? Tem embarcações que encostam, tá vendo? São embarcações menores Elas encostam de pouco aqui As embarcações maiores Que tem bote de apoio como esse daqui, ó Que foi o que a gente desembarcou também Aí, nessas embarcações O bote tá até a beirinha Essa é a diferença As embarcações menores pras maiores Elas param aqui E a galera vai descer Com água na cintura Molha um pouquinho mais, né? Mas é... É mesmo... Parece que a gente tem a mesma coisa Beleza? Só que aí você tem a estrutura De um bote de apoio Ou então Descer com... Com embarcação assim Ele encosta aqui, tá vendo, lá? De ré Por isso que não pode encostar aqui É... Pessoas tomando banho Fica perigoso Pra galera na hora que encostar aqui Entendeu? Então vamos nessa Vamos lá pra área de banho E aí, mano, beleza? Vamos lá pra área de banho, lá Bom, galera, aqui, ó Acorda aqui e separa, tá vendo? Tem umas boias amarelas ali Aí essa aqui é a área de banho Por isso que você vai ver Uma concentração maior de pessoas aqui, ó Tomando banho, se divertindo, curtindo Entendeu? Por isso que a gente Pede sempre pra galera Pra não entrar naquela área lá Por causa daqueles barcos Show! E aqui a gente vê todo mundo, ó Aí lembrando que não pode trazer cigarro pra cá Não pode trazer lixo Não pode ser com bolsa Só curtir E o legal é que você vai andando andando aqui Você não vê nada, ó De lixo, ó Nada de lixo Zero, zero lixo Não tem nada Só areia Areia, areia pura Topzera, né? Olha a água, né? Que clarinha aqui O rabo tá muito lindo, cara Tá muito, muito clarinho Show de bola Se embora! Galera, a gente sempre fala pra vocês Com relação ao passeio de barco Sobre a questão das fotos, né? Então, fechou o passeio de barco com a gente Você tem a opção também de fazer fotos profissionais Eu mostrei pra vocês algumas vezes sobre as fotos Vou deixar na sequência desse vídeo aqui Pra vocês darem uma olhada Sobre as fotos que a gente faz As fotos ficam bem legais aqui na ilha Principalmente nesse ponto aqui que é a ilha do Farol A gente faz muita foto bacana Dá pra fazer muito conteúdo legal Porque tem o limite de pessoas Tem o limite de pessoas aqui na ilha Então, a partir desse ponto A gente consegue fazer um trabalho bem legal A gente consegue fazer umas fotos, ó Sem ninguém, tá vendo? Ninguém no fundo da foto, ó A gente pega um ponto desse aí Os cantinhos E a gente faz umas fotos legais Sem pegar ninguém no fundo da foto Então não aparece nada Só você e a paisagem Essa é uma dica nossa, beleza? Então, se liga aí que eu vou mostrar umas fotos pra vocês Pessoal É isso aí Seguimos Lá tá o Lúcio Fazendo umas fotos também da galera Já tem uma rapaziada lá fazendo foto Tem uma galera aqui também, ó Do Tortuga Do Tortuga Fazendo fotos aqui Vamos nessa Tem uma galera Tortuga Tem uma galera Tortuga por aí, ó Fazendo fotos aí Tirando fotos E esse motor aqui também que é bem legal fazer umas fotos legais aqui Tô meio fã, a galera que percebeu aí Que eu tô meio Com sinusite Dando a crise de sinusite aí Aí de vez em quando A voz fica É, vai passar logo Já passa Então Vamos nessa Aí o Lúcio fazendo foto da galera aí, ó O Lúcio trabalha com a gente há um tempão, né? O Lúcio me ajuda na fotografia aqui Faz as fotos legais com a gente Ela trabalha com a gente há uns dois anos aí na agência Na Partiu Arraial E dá essa moral pra gente aí sempre Com as fotos lindas Que são muito legais Beleza? Então Show aqui no barco Vai fazer foto comigo ou com o Lúcio Faz bola? Tá vendo a foto do casal? E ó Uma coisa que eu gosto muito de lembrar pra vocês É que dessa corda aqui, ó Esse é o limite, tá vendo? Você não tá vendo ninguém pra lá? Isso que é muito legal Você pega toda essa vista aqui, ó Que o Lúcio tá vendo aqui, ó A menina tá aqui, ó É a menina e não tem mais nada pra lá Só a paisagem Isso que é legal Nessa ilha A ilha do Farol é muito legal por isso Por essa facilidade que a gente tem aqui, ó De não pegar nada no fundo É só paisagem Fora os ângulos que a gente tem, né? Vocês viram as fotos aí? A gente tem uns ângulos bem legais Que favorecem vocês Então isso ajuda muito, beleza? Aí daqui a gente volta Pra embarcação, né? Pro bote O bote leva a gente até A embarcação de novo Daí a gente segue Pras prainhas de Pontal Que é a nossa segunda parada de praia Beleza? Vamos nessa? Partiu então Vamos seguindo aí, ó Último! Vambora A galera tá retornando A galera tá retornando Na embarcação Vamos voltando aí Tirando os coletes Aí pode entregar ali, pessoal Ali, ó O nosso comandante Legal Olha aí, maestro Olha aí, maestro Aí vamos nessa, galera Aí, ó Uhuuu Simbora E daqui a gente segue pras prainhas Vamos lá Vamos descendo pras prainhas do Pontal do Atalaia Vamos lá, galera Olha, galera Já aqui, ó Eu vou embarcar também Vou embarcar pra gente poder conhecer as prainhas do Pontal Vamos nessa? Vamos lá Vamos lá, galera É a praia que a gente tá lá Vamos nessa Obrigado pelo amor Fui 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 E, galera Desembarcando agora nas prainhas do Pontal Vamos descer aqui Aqui a gente costuma ficar o quê? Uns 40 minutinhos Meia hora, 40 minutos Um pouquinho mais de tempo Percebem que a praia é bem mais cheia, tá vendo, ó? Por quê? Porque aqui é o continente, galera Galera, o pessoal consegue chegar aqui pelo barco Pelo morro Né? Barco táxi também Então a praia costuma ficar bem mais cheia E aqui, diferente da praia da Ilha do Farol Não tem limite de pessoas na praia Então É gente pra caramba Exatamente boa tarde Boa tarde Nessa praia nós tivemos 40 minutos Depois de 40 minutos eu peço que todos retornem aqui em frente ao Pontal Preto Vocês podem observar que essa praia é maior E tem mais gente do que a outra praia Por isso eu vou estar marcando um horário atual pra vocês Pra retornar e buscar vocês pra que ninguém esqueça da hora Agora são quatro, são duas e dez Às duas e cinquenta a gente retorna aqui pra buscar vocês Desembarque, mesmo esquema, sentados Tirou o corpo que foi inventado de fora Simbora Foi, partiu gente, vamos nessa Já estou em pé aqui, vou dar uma esticada Vamos lá, hein Só virar a perninha aí Sair, vamos nessa Todo mundo aí já, no esquema Simbora Simbora Partimos pra Inas do Pontal Olha o meu lindo aqui, ó Vamos lá, lindou Partiu Vamos nessa Simbora, cadê o Davi? Aí o Davi aqui, ó Show Quer fazer foto com elas? Vamos lá então, vou acompanhando vocês também lá pra fazer umas fotos, pode ser? Vamos nessa Galera, só pra mostrar pra vocês aqui, ó Esse ponto aqui fica bem cheio Porque em frente a esse portão É onde tem aquele portão preto ali, ó É onde tem a raia pra poder os barcos encostarem Então é onde o negócio fica crítico mesmo, ó Muita, muita, muita gente, beleza? Simbora Deixa eu meter o pé Aí o Lúcio aqui Aí o Luciano Rúbio, ó E aí, tudo certo? Para aí, cara Para com esse, cara A galera te adora, rapaz O Luciano tá se sentindo o... Oi O Luciano tá se sentindo o famoso reprimido Vou cantar pra vocês Vou contar pra vocês o que aconteceu antes Foi antes ontem? Tá com vergonha mesmo? Não tá nada Você é um sem vergonha, cara Sou safado Foi antes ontem, né Que o pessoal parou lá Na... 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 Eu falei? Foi antes ontem Foi aquela brincadeira, né De fazer o quê? Parar a galera Perguntar se me segue Se me segue vai ganhar passeio de? Barco Ou então no caso ali foi trilha Eu falei Se eu parar você Você tá me seguindo Se eu parar você e eu te achar Você vai ganhar uma trilha e vai ganhar uma... Pode ser uma foto desde quando eu ir na... Na praia, né É Pode ser também Alguma coisa Mas eu falei Eu sei encontrar você eu vou parar Pô, postei o vídeo Cara, virou um frenesi do caramba Todo mundo me seguindo A gente ganhou seguidor pra caramba Foi muito legal Fiz um outro vídeo depois Andando pela praia Perguntando pros seguidores Cadê meus seguidores? Não achei ninguém Irmão Postei de novo o vídeo Não achei ninguém Aí todo mundo ficou doido, né Não, eu vou seguir, vou te seguir Eu saia a noite Antes de ontem Comer alguma coisa Estava sentado ali na passagem do Cova Comendo de bobeira Cara Parou uma galera Falou comigo Falou de boa Depois parou uma outra galera Pra falar comigo de novo F5 e tal Depois parou uma outra Pararam mais sei lá Oito, dez pessoas Por aí assim Nessa média aí Depois parou uma moça Com um grupo O grupo já tava nesse barco Onde eu tava também Por ser restaurante Ela levantou e veio até a mim Falar comigo Que ela me seguia no Instagram E que ela queria o paciente E aí, mano, beleza Que ela queria o paciente de graça Minha amiga Não tem como Porque eu tenho que te abordar Não, mas não é Resumindo, ela insistiu tanto Foi um pouco indelicada Que eu tive que levantar e ir embora Naquele momento Eu me senti como um cara famoso Como um hater Sei lá, com alguém assim Que vai me perseguir Falei sério agora Então O Luciano tá se sentindo Mais ou menos assim, né Lúcio? Tô Um gringo O Luciano tá sendo perseguido O Luciano tá sendo perseguido E arraial, mano Galera, só vamos falar De coisa boa agora, Luciano Coisa séria e coisa boa agora A água tá linda Boa A água tá top Pai, não tem como Não tem como desfrutar Se você tá na sua casa, né? Boa Com você Não tem como desfrutar Se você tá em casa Não tá aqui com a gente Gastando seu dinheirinho Vai gastar dinheiro, miserinha Vem pra morrer Vai ficar tudo aí, ó Olha a água como ele tá linda Só as praias do Pontal Lá no que fala Claro que não, pô É mixaria Porque aí o que faz? Você fala do Alpedrão Boa Ele recomenda Dá uma dica aí Boa Com a praia aí Entendeu? Qual hotel, qual pousada Você tá vacilando Você tá vacilando Você tá perdendo Você tá perdendo O tempo seu aí De vida Eu curti, pô Vou te dar uma dica Vou te dar uma porrada maneira Pra eu conhecer Pra cá Um restaurante legal Com o praia Com o restaurante Vou te dar uma dica legal, pô Você comer bem Tira foto com a gente Vai fazer um registro maneiro Show de bola? Falei pra caramba, né? Olha só Vou mostrar agora aqui o Davi Davi tá trabalhando com a gente também Lúcio, vou mostrar o Davi lá em cima Trabalhando lá Davi tá lá em cima Trabalhando com a gente também Tá junto com a gente Na equipe agora aí Pra partir do Arraial Pô, vai embora, cara Já filmei já Pode ir embora agora Vou filmar o Davi ali agora Fazendo vídeo Fazendo foto Davi tá fazendo foto Das meninas ali Vou só mostrar pra galera Que ainda não conhece Que ainda não sabe Nesse ponto aqui Que é muito irado Muito irado mesmo E é lindo, olha só Como tem a vista aqui Isso é top, né? Topzera, zera, zera E aí, amiga? Vou passar por aqui, tá? Rapidinho, tá? Não te atrapalhar não Galera, eu tava fazendo foto aí Ele arrebenta também Ele é... Ele é brabo Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma vista muito top da praia Olha isso Olha que vista linda Sensacional, né? Daqui vocês tem visão de tudo, ó E esse é o que eu vou fazer essa foto, ó Aqui, ó Topzera Nessa praia a gente fica cerca de Quarenta minutos E daqui a gente vai seguir Pra Praia do Forno Mesmo esquema A gente vai embarcar de novo Nos barcos, nos botes Só pra embarcação Aí lá a gente liga o tomo água Show de bola? Partiu Bom, galera Finalizando aí Nossa última parada Enseada Da Praia do Forno A galera já tá na água Aí eu... Tô deixando a calor Bora, bora A galera tá na água já, hein? Olha que água linda, cara Olha que água linda Topzera Topzera E a galera tá escorregando já Vamos lá pra cima Vamos ver lá Se escorrega Vamos ver se escorrega aí Vamos lá em cima Vê como é que tá funcionando Se escorrega aí Que topzera Partiu? Ah, sim E o Luke vai lá também, mano Vamos nessa Essa moeda Tu desejo pra você Me dá um beijo Não chego ali pra abrir Esse escorrega A galera aí, ó Todo mundo Deu caramba pra escorregar E aí? Vamos lá? Preparadas? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem comentário Vai aí, Luke Vai Duas beijas agora Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Bom, galera Vou finalizando o nosso vídeo Porque a bateria já tá acabando Parceiro A bateria da câmera tá acabando E a minha também Partiu Passeio de barco Até a próxima tamo junto Espero que tenham curtido, tenham gostado Qualquer coisa Deixem um comentário lá E até a próxima Valeu, partiu com arraial Tchau 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 Tchau